O que é a abordagem hoje, pai? É o seguinte, Thiago. Thiago, pega ali a foto da dona Amélia pra mim, por favor. A dona Amélia. Eu vou te falar sobre a dona Amélia. A dona Amélia é o seguinte, cara. Essa senhora aqui era embaçada. Ela, eu estudei, fui entender quem era a dona Amélia. O pessoal do bairro aqui, irmão, o pessoal do bairro, falava que ela ajudava todo mundo, irmão. Ela ajudava todo mundo, entendeu? Essa senhora aqui, olha a força dela no olho dela aí. Olha quem tá fazendo a selfie. Entendeu? Ela ajudava todo mundo. E sabe o que ela tinha, Thiago? Ela tinha um olhar clínico, irmão. Um tirocinho. Que se ela pegasse uma mancada, irmão. Se ela pegasse uma mancada, ela cortava fora. Poucas ideias, entendeu? Ideias, sem massagem. Ela não engolia, não. Ô, Thiago, só pra não... Eu vi algumas coisas, mas eu vou te falar no particular. O que que tá faltando em você, Thiago? Pra ter esse lado da dona Amélia. Olha a segurança dela na foto. Olha a insegurança sua na foto. Pô, você tá no shape, bem vestido. Você consegue ver isso no olhar dela? Consigo, é um olhar tranquilo. Ela tá no tiroteio e tá de boa. Tá pegando fogo aqui no Brasil. Aqui a dona Amélia tá só alegria. Fez a selfie. Entendeu? Cara, o que que tá faltando, Thiago? Pra você ter o olhar da dona Amélia. O olhar. É o olhar. É o tirocínio que ela tem, velho. Eu tenho uma ideia, Thiago. Eu vou descrever a dona Amélia pra você de acordo com o tempo. E eu vou te ensinar você a chegar nesse olhar. Eu vou te encaminhar até esse olhar. Só que assim, Thiago. É sério, irmão. Não pode ter dó de ninguém, entendeu? Você pode tocar o coração. Mas se der mancado, irmão. Tenha o sentimento da dona Amélia. Sem dó, cara. Sem dó. Por quê? Porque quem vem aqui, eles querem o quê? Que é status, conhecimento e notoriedade, certo? E você dá isso pra eles. Mas o que tá faltando pra eles? O reconhecimento e a gratidão. Aí o que acontece? Dá uma mancada, dá outra mancada, dá uma mancada, dá outra mancada. E aí o que acontece? Você fala, não, ele vai dar certo. Não, ele vai melhorar. E nunca melhora. Aí o tempo passa e a pessoa fica aí te enchendo o saco. Te fazendo ficar nervoso. Você tem que cuidar de um canal, outro canal. Cuidar dos negócios. Cuidar do shape. Cuidar da roupa. Cuidar das casas. Cuidar da construção, da academia. Irmão. Esse tipo de coisa não é pra chegar mais em você, Thiago. Você entendeu? Não é pra chegar em você. Você cortar pessoas. Você cortar pessoas, Thiago. Não quer dizer que você tá fazendo errado. Irmão, vamos falar nela de novo. O tempo tá passando, irmão. O tempo tá passando e a areia não parou de cair. Por quê? É o quanto vale seu tempo, Thiago. O quanto vale seu tempo. Problema que não tem solução, solucionado está. O cara fala assim, porra, é, mas não tem como. Pô, tá cheio de dívida, não sei o que lá. Não dá tempo, eu fico preocupado, amigão. Problema que não tem solução. Já tá solucionado. Vai pro outro agora, tira da frente. Hoje eu cheguei numa pessoa, eu vou falar qual... Ela vai ver quando chegar lá. Eu falei pra ela, o que você gosta de fazer? Ela falou, eu gosto de fazer salgado. Outra coisa que você gosta de fazer. Doce? Não sei. Você gosta de fazer bolinho de chuva? Eu falei pra ela, gosto. Então, monta um pacote de 500 gramas de bolinho de chuva e sai vendendo a 5 reais cada um. Você vai explodir de vender. Porque bolinho de chuva... O que importa no bolinho de chuva, Thiago? É o preço ou o valor? O valor. Por quê? O que te remete bolinho de chuva? De quem você lembra? Mãe, né? Quando você chegava à tarde, depois do pipa, viradão, cansado. Tava lá, né? O bolinho de chuva e o café, né? Caralho, bolinho de chuva pegou na... Das antigas isso aí, hein? Você entendeu, Thiago? E aí o que acontece? Com isso, irmão... Primeiro eu fiz ela chorar. Ela falou, cara, não tem solução. Eu falei, tem. Já tá resolvido. Não tem solução. Já tá resolvido esse problema. Vamos pro outro agora. Thiago, é assim. A areia não parou de cair, brother. A gente conversou, deixou de conversar, não parou de cair. Você não tem tempo pra pensar em poucas coisas, em pequenas coisas, irmão. Tem a Grof, tem um monte de coisa pra você cuidar, cara. O canal da EBTV, não é? EBTV, Manção Maromba, Grof, forma a forma, head fit. Você entendeu? E você tem tempo de pensar porque um blogger, uma blogger, tá criando o caso? Não tem, irmão. Não tem tempo. O que a dona Amélia faria? Cortável, irmão. É assim que funciona. Eu não sei se centralizar é o melhor caminho pra tudo. Ser centralizador. Talvez delegar poder e seja uma opção. Eu vi que você já tá fazendo isso. Tiago, o lance é o seguinte, cara. O bolinho de chuva é um preço justo. Todo mundo à tarde vai comer um bolinho de chuva porque vai lembrar da mãe, da avó, do pai. Vai lembrar daquele tempinho de criança. Você entendeu? Esse é o valor que tá empregado, agregado àquele produto. E eu passei isso pra ela. Pra si. Irmão, ela começou a chorar. Começou e ela mudou. E o que que ela fez? Mandou a foto do bolinho de chuva. Ela pôs nos pacotinhos e falou eu vou sair pra vender. É o primeiro passo do empreendedorismo, Tiago. A ação. Entendeu? E a reação. Às vezes tomar decisão importante mesmo que não seja aquela tão feliz que seja negativa que seja dolorosa, irmão. Magou, irmão. Mas é o seguinte isso se chama libertação. E a sua mãe já te falou isso quando você voltou dos Estados Unidos uma vez. Filho, eu tô tranquilo porque você acabou de chegar. Tranquilo porque eu já acabei com o problema. Você entendeu, Tiago? E é isso, cara. E a vida segue, irmão. E a vida segue e agora a gente olha quanta preocupação que a gente tem ali. Você marcou tudo, brother. Olha, responsabilidade, comprometimento, sabe, feedback. Tem que estar toda hora respondendo pra você. Porque essas pessoas que existem foi você que fez. Entendeu? E é isso, irmão. E vamos que vamos. E agora só depende de você. A aria não parou de descer, Tiago. Levamos uma semana exatamente pra gente bater esse número aqui, ó. 100 mil inscritos no canal dos Filosos, ó. Eu lembro que no meu... Eu demorei um tempo pra bater 100 mil tempo, sabe? Nossa, comemorei pra caramba, fiquei felizão. A gente conseguiu bater aí 100 mil inscritos no canal dos Trollers em menos de... Em menos de... Sei lá, uma semana, quatro dias, né? E tem essa placa um milhão aí, cara. Demorei bastante pra conquistar ela. Quase perco ela na realidade porque o meu endereço do... Não chega. Sei lá, mó brisa, velho. Nem que sei como eu peguei essa placa, mas chegou no meu... No endereço, eu tive que ligar lá, atualizar, né? Mas eu tô aqui pra falar uma parada não muito legal, né? Vou ter que dar uma notícia pra vocês aí que o Max realmente aí não faz mais parte da Mansão Maroma e acredito que ele... tá sugando, né? Tudo aí da casa e você aceita essa ordem, pai? Cara, se a ordem vem de você não tem nem como mesmo por mais que eu concorde aceito isso. Brincadeiras à parte, aquela trollagem mostra aí, pai, essa... essa... Caralho, isso aí, felas. você que não acompanha seu canal do Max, né? O Max aí veio pra... da... Olha aí, velho. Max Viana, velho. Na realidade, hoje eu vejo... Quanto tempo você tá aqui na mansão, pai? Que você me apareceu com pipa na mão? Dez meses. Galera, nesse vídeo eu quero deixar bem claro o que aconteceu, como eu conheci o Max, tudo que acontece na minha vida sempre quando eu tento explicar, a galera tá errado. Esse vídeo foi gravado antes dessa polêmica saiu o Max, o Max não saiu em nenhum momento, né? Eu conheci o Max nesse vídeo aqui, quatro meses atrás, onde eu conheci ele depressivo, o canal dele não ganhava um real, o canal dele na baixa, né? Então, vamos ver a data exata que eu conheci o Max, foi dia 7 de janeiro. Então, dia 7 de janeiro, eu tava empinando pipa e o Max, eu conheci ele, né? Ele tava bem gordinho e... Ele falou, tô, guru, mano, tô largando a minha esposa, meu canal não tem... Olha lá. Eu vou deixar até esse link na descrição desse vídeo. de rotina, e você mudar esse shape, cabeça, evolução, quanto mais você se dedica buscando... Academia salva a vida, salvou a minha vida, mano. Então, o que que eu apresentei pra ele, galera? Academia, não pagava redfit, suplementação, ajudei com suplementação, ajudei a mentoria no canal, né? Até que em determinado momento eu falei, Max, ajuda os tcholas, né? Pra dar um hype na sua imagem, eu negociei com ele pra ajudar a sua imagem, a monetização do canal dos tcholas, você vai ter uma porcentagem, então ele tava ganhando pra isso, pra fazer isso, né? E paralelo a isso eu tava ajudando no canal dele, até que em determinado momento eu falei, mano, para de gravar live e grava vlog. Quando ele falou, tu, guru, é isso, mudamos o canal dele, o canal dele começou a crescer, né? E eu tô aqui pra ajudar, em nenhum momento eu tirei o Max, né? De ajudar os tcholas. o meu único objetivo de vida era falar, Beto, produz sozinho, meu filho. Max, eu sei que você tá dando atenção no seu canal, no canal dos tcholas, no canal de todo mundo, você vai surtar, vamos deixar o Beto produzir essa semana sozinho, vamos ver, vou trazer uma menina aqui pra tentar puxar um vídeo diferente, porque o que eu vejo, Max, você faz tudo, brother, tudo, tudo no canal dos tcholas é você que faz. Ele falou, é, tu, é isso mesmo, os tcholas não conseguem, mas, mano, eu falei pra ele, você vai ter que fazer, tio Beto. E foi isso que aconteceu, simplesmente isso. E eu já sou julgado de tudo quanto é jeito, Toguro, você apedrejou, Toguro, você é ingrato, Toguro, você é narcisista, Toguro, você valoriza, não, mano, caramba, galera, olha, eu dou toda a estrutura, aí quando eu falo isso com eu dou toda a estrutura, a galera falou, precisa falar isso? Preciso falar, porque tem gente que ainda fala merda de mim, cara, então se você não vê no vídeo, vê esse vídeo, a partir desse vídeo, o Max começou a andar com a gente, então, ele entrou, coloquei ele no canal da BTV, ajudei na imagem dele, colocamos ele na mansão, colocamos ele, depois eu apresentei ele para o canal dos tcholas, puxou o canal dos tcholas, não tiro total o mérito dele de ter puxado o canal dos tcholas, editado, feito tudo, mas eu só queria que o Beto produzisse, esse foi meu erro, cobrar meu filho para produzir, e tirar um pouco da responsabilidade do Max, que ele estava fazendo tudo, e o Beto não ia aprender desse jeito, somente isso, Felas, estou aqui para pedir desculpas eternas, se você entendeu errado, estou aqui para pedir desculpas também, se eu fui um pouco, não consegui me expressar para vocês, no vídeo que eu coloquei a Amanda, para tentar puxar um vídeo com o Beto, e ela também não conseguiu, então o Beto está dentro da mansão, está dentro do canal dos tcholas, e ele vai tocar os tcholas, vai continuar tocando, só que de um jeito diferente, então continua esse vídeo, esse vídeo que está acontecendo aí, foi gravado, já tem, foi bem no dia que lançou, o projeto, que era o Beto fazer sozinho, acho que o Max também está puxando, essa ideia dele puxar sozinho, então galera, peço muito desculpas, se você entendeu errado, eu estava tentando controlar os comentários, porque esse vídeo era para ter soltado, mas eu não consegui ditar, correria total, e você estava confundindo os outros inscritos, que não estava sabendo de nada, você julgando, e vira uma bola de neve, eu acredito que uma laranja podre, apodreja todas as outras, então, assista o vídeo galera, antes, porra mano, estou quebrado, de tanto doar cesta básica, não preciso fazer isso, e eu sou coisa ruim, olha a minha cara de mano, eu sinto que eu estou feio, é pesado, mas é correria galera, então continua assistindo o vídeo, só cortei essa parte aí, para você ver o vídeo, está na descrição desse vídeo, o canal, esse vídeo está na descrição do vídeo, o canal do Max, está na descrição do vídeo, o canal dos Tcholas também, se inscreva no canal dos Tcholas, se fideliza nesse vídeo, vai ser o primeiro link, vai ser esse vídeo, depois o canal do Max, e depois do Tcholas. Em três meses, minha vida mudou, eu prego no meu Telegram, agora eu vou deixar o link no Telegram, que a sua vida tem que mudar em três anos, minha vida mudou em três anos, tudo que eu tenho hoje, desde mansão, Camaro, carro, moto, mudou em três anos, você pode mudar em três anos, só que o Max encurtou, esse tempo mudou a vida dele em três meses, porque sua vida mudou, depois que você conheceu a gente, eu sou outra pessoa, sua visão mudou, seu cabelo mudou, sua afeição mudou, você é outra pessoa que chegou aqui, tudo mudou, até o shape mudou, até o shape mudou, na realidade, temos que ver esse shape, você não fala mais do seu canal de shape, vai mudar mais ainda, é guarde, vai mudar mais ainda, a pandemia deu uma zoada, não vou mentir, mas quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada, então, então é o seguinte, galera, eu tentei fazer com que o Beto, produzisse mais, sozinho, né, menino de 15 anos, a gente também não pode, cara, com 15 anos, eu era, eu não digo bocó, mas, pra você ter ideia, eu perdi minha virgidade com 18, meu primeiro beijo, eu dei com 17, forçado, então, ele tá com 15 anos, já beijou alguém de língua? nunca, eu acho que ele nunca deu uma beijada de língua não, eu acho, eu vi ele dando uns beijos aí e tal, tentando fazer coisa aí, mas, cara, o menino de 15 anos, apesar da gente tentar fazer toda a mente dele, é um menino novo, um menino de 15 anos, eu acho que o Tcholão, é, canal não, o Tcholão, participando dos Tcholas até que dá, mas canal Tcholão, ele não quer, ele não quer, ele já falou, eu não quero, ele falou pra nós aí, pros bastidores que não quer, então, galera, quando a gente incentivou aí a compra dos notebooks, eu tentei, sabe, quando um pai, tenta influenciar o filho, a fazer algo e, seguir carreira, eu tentei com os meninos, né, o Beto gosta, o Beto quer, só que, o que a gente, que eu tava brigando com o Max, né, que o Max tava fazendo tudo, edição, é, capa, postagem, e o meu, o ato, da minha loucura aqui na, na mansão, foi quando eu falei pro Beto, Beto, qual foi a última vez que você viu um comentário do seu vídeo ali? Hã? 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 Tipo assim, mano, o canal, teoricamente, é Trollas, se você olhar, né, o canal teoricamente é dele, e o cara não vê os vídeos, não sabe que vídeo gravou, não sabe, não, na realidade, não tem responsabilidade, o Max tem todos os compromissos dele, tem o canal dele, tava quase editando pro canal da mansão, porque tava congestionado o canal da mansão, o cara tava fazendo tudo, fazendo totalmente o canal do Beto, e a gente tava brigando pelo seguinte fato, eu falei, Max, você não pode fazer isso, cara, e era todo dia uma briga olhando pro Max, o Beto fez alguma coisa? Não. O Beto fez alguma coisa? Não. Até que ontem eu falei, mano, não é possível, vou tomar atitude drástica, né, liguei pra Amanda, falei, Amanda, vem cá, vamos dar um gelo no Beto, vou falar pro Beto que o Max não grava mais uma semana, e vou botar o Beto pra produzir, o Beto, tipo, ficou, por quê? Quem faz tudo? Max, ele falou, puta, só que aí eu falei, mano, quem manda que sou eu e eu vou fazer isso, ele aceitou, a Amanda veio, né, só que no final do vídeo a Amanda falou, Togoro, não dá, não quero, eu acho que, sabe, esse tipo de vídeo eu não consigo gravar, a Amanda é um pouco mais séria, eu acho que, né, não sei qual que é a ideia, e a gente tava brigando com o Max, então eu tô nesse vídeo, eu tô aqui pra acertar com ele, fala, Max, qual foi? Era isso mesmo? Você que fazia tudo? Era eu que fazia tudo, sempre, né, porque, e a gente já tá quanto tempo olhando torto pro outro, por causa dessa briga aí? Desde o começo, dos dois meses, né, então, a galera explodiu agora, porque foi o ápice, eu chegar pro Beto, e eu já vi diversas vezes não ter vídeo, porque o Beto tava o quê? Dormindo? Dormindo, sempre dormindo, sei lá, fazendo doido, fazendo alguma coisa, tá, o único problema, galera, que o Beto é, tipo assim, mano, a gente não pode jogar totalmente a culpa nele, é um menino, é um menino, cara, 15 anos, todo mundo fala, pô, é um menino que sabe fazer coisa, mas é uma criança, é uma criança que é, sabe qual que é o bom, mano, o bom, e Deus abençoa, que ele é, ele tem uma coisa que muitos moleques de 12, 13 não tem, mano, que é inocência, então, ele inocente, não sabe o valor de like, de comentário, de, até mesmo de dinheiro, ele não sabe, né, então, isso é o lado bom do canal Cholas, mas, o que eu, a gente vivia brigando com o Max, era, Max, cadê, Beto produziu? Não, não, mas, hoje eu entendi, porque a Amanda Foto Guru, eu não consigo, mano, eu não consigo, então, hoje eu entendo, Max, peço desculpas aí, por tudo, todos os mal-olhados que eu li pro Max, falando, Max, e o Beto, pai, vai pra, passar a mão nele até quando, sabe, então, eu tava vendo o Max, o que, o cara que faz tudo, mano, o cara sai no canal, o cara posta, o cara edita, o cara isso, eu falei, mano, tá errado, Beto, tá errado, o cara vai sair daqui como expert em canal, o cara vai sair daqui expert, vai ter um milhão de inscritos, se Deus quiser, você vai ter, se Deus quiser, e você vai ficar o que, não sabendo editar, não sabendo fazer nada, por falha sua, não é por falha do Max, hoje eu sei, então, Max, você vai ter uma nova obrigação agora, uma nova etapa, que é fazer com que o Beto produza por contas próprias, então, o que a gente tá falando, se você olhar pro canal dos Trollas, e tiver uma edição meia boca, tiver um, o que você acha, pai? Não, eu acho que é isso, se tiver uma edição mais ou menos, que não é o que você tá acostumado, se tiver uma thumbnail que também não tá do padrão do canal, tenha paciência, porque aí é o Beto aprendendo, e é isso que a gente quer, né? E você tá três meses com a gente, cara? Três meses. Caraca, velho, dou uma brincadeira, do investimento que você fez, né? Saiu lá da sua casa, sacou um dinheirão lá, veio de Uber ou a pé? Vim a pé. A pé, trombando mais empinando um pipa aí, e pediu uma oportunidade, né? Naquela época o seu canal tava como? Tava na baixa, né, velho? Baixa quantos, quantos, ia falar milhões, né? Quantas visualizações por mês, na sinceridade? Por mês? Nem 100 mil. Será que era tudo isso, pai? Não, nem 100 mil. Nem 100 mil, né? Nem 100 mil. E hoje 100 mil tá batendo no vídeo. E o que que você leva, não põe mérito nenhum, né? O que que mudou a sua vida, que você acha, sem ser visando a nós, o que que você mudou, mudou sua visão pra você ter esses acessos aí, o que que foi? Mudou, mudou porque agora tudo eu consigo enxergar uma oportunidade, sabe? Tudo eu consigo, as coisas que eu não enxergava, agora eu consigo tirar um proveito, sabe? Meus amigos, meus contatos, o que acontece ao meu redor, tudo é conteúdo, tudo é interessante. Antigamente não era, acho que porque eu mudei o meu conteúdo, a minha cabeça mudou, né? Então, basicamente é isso, quando você começa a criar algo novo, eu me reinventei, é isso, eu me reinventei, e por isso que eu acho que eu, eu digo que eu sou uma nova pessoa agora. E visando a mansão, Toguro, né? O que que você acha que, eu não digo o que mudou, mas o que que agregou pra você, o que que foi a luz? Porque você saiu de um canal que tava batendo duas mil, você era uma pessoa depressiva, triste, hoje tá... Cara, me abriu a mente, falei, pô, eu tô na mansão Maromba, onde milhares de pessoas queriam estar, eu tô do lado do Toguro, eu tô do lado de vários influenciadores aqui, e eu tô fazendo game aqui, sendo que aqui, a vida é interessante, eu tenho que mostrar essa vida aqui, então foi naquele start que você me deu, lá em cima na sala. Lembra, pai, eu olhei, eu olhei o seguinte, eu olhei pro canal dele, eu falei, Max, às vezes você já parou pra pensar que você tá fazendo, ou tá seguindo o caminho errado? Você bugou ali, você falou, pô, será que é isso mesmo? Aí eu falei, mano, era o seu aniversário ou era o 100 mil? Não, era o 100 mil. Era o 100 mil, né? Eu falei, Max, faz um vlogzão aí de 100 mil, então sua vida mudou aqui, deixa eu ver a data, dá pra ver a data que mudou. Três semanas. Três semanas atrás, então a vida do Max mudou em três semanas. Três semanas. Isso, eu já vou utilizar pra sua vida, galera. Muitas vezes, você tá aí, fazendo alguma coisa, você achava que era perfeito, você era... e você realmente dava o sangue. Só que às vezes você tá fazendo no caminho errado, na hora errada, com a pessoa errada, com o sócio errado, no momento errado, sabe, em tudo errado. E sua mente tá ok, puta, tô no caminho certo, na hora certa, por isso que é bom você ouvir terceiros, por isso que é bom você aprender com o erro. É, a câmera acabou a bateria. Então eu finalizei a ideia, que acabou a bateria, falando que às vezes você tá fazendo tudo o que você acha certo, mas você tá num lugar errado, com o sócio errado, num momento errado, e a ideia desse vídeo é, você tem que ouvir outras pessoas, ouvir outros cases, ouvir outros impérios. E a gente tava conversando agora, que nenhum império é construído de, sabe, de uma fortaleza inderrubável, né, então, todas as pessoas, a gente tá falando do caso de sucesso aqui, né, então, do mesmo jeito que você desce e sobe, você cai e desce. E aqui, o que eu ensino, e o que eu planejo aqui na minha vida é não descer. Eu, meu império é, igual eu falei, ele é, pode ser derrubado, mas, eu faço de todas as maneiras, pra que isso não aconteça. Então, eu produzo, hoje eu postei quatro vídeos, acordei sete horas da manhã, agora é quatro horas da manhã, e eu tô no corre, tô produzindo. Então, galera, quero finalizar esse vídeo, né, pedindo desculpas aí pra vocês, pedindo desculpa pro Max, se eu tentei cobrar o Beto de uma maneira rígida, né, de uma maneira que, que ele viesse a, a perder, uma mão direita, pra ver se ele produzia com a esquerda, as duas, só que eu vi que ele precisa de tempo, precisa de tempo, e o tempo vai ser você, pai, vou cobrar isso de você agora, de um jeito, tentar fazer com que ele produza, tentar fazer com que ele faça mais, tentar com que ele, com que ele, realmente faça, pai. é o que você sempre fala, sucesso leva tempo, e eu, vou fazer o, o melhor possível, como sempre, pra, entregar essa missão cumprida, novamente, pode contar comigo, você sabe, hoje você sabe, que você pode contar comigo, é isso. Então é isso, galera, espero, desejo felicidades pro Max aí, 100 mil inscritos, na realidade, seu canal não seguia, não, 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 não ganhava mais inscritos, na época que você tava, tava parado, ganhava pouco, muito, mas muito pouco, irrisório. E você continuava a gravar a mesma coisa? Talvez é porque eu não enxergava as possibilidades. E hoje, além de você, enxergar as possibilidades, de onde você até chegou, você consegue ver outras, pra chegar, ali, pai. Consigo. Eu saio, distante, mas é possível. Possível, né? Então, galera, tamo junto, Fideliza, é nóis. Mano do céu, eu editando o vídeo, eu vi minha cara de, mano, olha isso, eu tô ficando velho, sei lá, com a brisa, tio. Só pra finalizar o vídeo, mano, o Max tá dentro, o Max é que vai tomar conta do canal. Não, eu nem vou me envolver mais, mano. Não quero mais polêmica, desistir dos Trollas, vou votar, vou dar todo o apoio, mas realmente, vou deixar totalmente na mão do Trollas, até melhorei de bom, né? Vou deixar a missão aí do canal dos Trollas, pro Max, ele tá ganhando, ele tá ganhando, além da porcentagem do canal, tá ganhando visibilidade, então é uma troca. Então eu só quero que esses meninos produzam, muita gente me julga, dito, mano, os comentários pesados, mano, pesados vieram pro meu lado aí. Né? E esse vídeo foi gravado, bem antes desses comentários, antes que vocês digam, pô, o cara gravou o vídeo só pra se defender, não, a gente gravou essa parada aí, porque, realmente, mano, a hora que eu olhei pro Beto, eu perguntei, irmão, quanto tempo você não olha os comentários do seu vídeo aí? É, é, quanto tempo que você não edita um vídeo? Nunca editou vídeo, mano. Tá errado, mano, eu edito todos os meus vídeos, eu olho sempre meus comentários, sabe, não consigo responder todos, porque é muita rede social, Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, porra, eu tô surtando, velho, realmente, eu tô, eu preciso, não digo tratar, né, mas tomar cuidado, senão eu vou, o que que significa isso, tu, gruma, surto? É o robozinho tirando a pecinha, mano, então meu medo é esse, velho, por isso que você vê os youtubers hypado, da noite pro dia, depressivo, sabe, então eu tenho que ser mais inteligente que a depressão, mais inteligente com a ambição que a ganância, e hoje, galera, logo menos vou subir um vídeo, muito foda, hoje eu, recebi uma visita, de um cameraman, sabe, que ele, eu ia fechar um negócio com ele, ele não aceitou, ele falou, Toguro, a proposta que você está me oferecendo, é muito maior, do que eu posso oferecer pra você, mano, mó brisa, o cara recusou o trabalho, e ele orou, falou, Toguro, você precisa de oração, você acredita, Felas? Você acredita, mano, eu não entendi nada, sei que meu diamante, todo surtado, pensando nisso, sabe por quê? Ele falou que a mansão maromba, que a minha vida é um império, a hora que ele falou império, aí, mas depois que ele saiu dali, eu falei, caralho, como assim império, começou o império romano, falei, caramba, e ele falou que eu preciso de oração, ele falou que eu sou uma pessoa muito boa, só que eu preciso de oração, e pessoas boas ao meu redor, eu fiz um vídeo na hora, vai subir amanhã, era pra ter subido hoje, correria total, mano, eu estava do ano sexta básica até agora, eu do ano, colina quebrada aí, numa invasão, pra doar uns frutap, mano, é fácil falar do coronavírus, quando você tá aí na Netflix, a situação na quebrada tá pesado, mano, eu moro na, tipo assim, a gente fala, pô, Tugura, você não mora na quebrada, mano, eu moro, quebrada, quebrada é onde eu nasci, minha vila, meu bairro, mas onde eu fui hoje, mano, é favela, ali é favela, sabe, pesado, não grave nada, eu só fui lá distribuir, tá até no meu Instagram, só a localização, Jardim, que era a Lux, então amanhã eu vou, vou doar a cesta básica, lá, eu vou gravar, mano, agradeço a sua vida, irmão, então tamo junto, o Max tá dentro, em nenhum momento ele tava fora, vocês julgam muito, em nenhum momento ele tava fora, eu só pedi pro Beto editar, só pedi o afastamento do Max, do canal, ele não ia deixar de ganhar, ele não ia, sabe, mano, então vocês julgam demais, mano, eu ajudo tudo, todo mundo, usa minha câmera, meu computador, meus computadores, usa tudo, e o Chubão falou uma parada legal, mano, eu não consigo dizer não pras pessoas, eu não consigo cortar, pedir pra sair, né, e minha mãe ajudava, só que minha mãe, se o cara vacilasse, se alguém vacilasse, era pouca ideia, é, dona Amélia, onde eu vou ter esse espírito seu, ser forte, então tamo junto, espero que vocês tenham explicado, o assunto Max zerado, o canal do Sítio Olas zerado, não vou opinar mais, não vou ajudar mais, não vou deixar eles com o conteúdo deles, eu indico, falando, mano, esses conteúdos não tá legal, novena em ACV, essas mulher, uma hora vai dar rolo, só isso que eu aviso, mas até então, deixa eles, tamo junto, filha Elisa, tô morto, mano, tô com cara de, tchau, 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 Tchau!